Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil no mundo, só ficando atrás da China. No ano passado, o comércio entre os dois países movimentou 50 bilhões e meio de dólares. E neste ano, até agosto, a balança registra 30 bilhões e meio de dólares. O Brasil importa dos Estados Unidos óleo diesel, derivados de petróleo, inseticidas, peças de aviões e helicópteros, gasolina, produtos químicos para adubo, pesticidas, medicamentos. E exporta aviões, petróleo, produtos químicos, café, ferro, aço, álcool, combustível, carnes, fumo, suco de laranja. De janeiro a agosto, 6.067 exportadores venderam aos Estados Unidos. Isso representa um crescimento em relação a 2015 de 15,7%. E esperamos que isso continue a crescer e gerar negócios para o Brasil. Investimentos também estão na pauta Brasil e Estados Unidos. Segundo o Banco Central, o país é um dos cinco maiores investidores externos na economia brasileira em setores como energia, petróleo e gás, além da indústria automobilística. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o mercado norte-americano também é a opção de 40 das 63 maiores multinacionais brasileiras. As empresas americanas aqui do Brasil, elas têm uma antiguidade muito maior. Há muito mais tempo elas estão instaladas aqui e o investimento é muito maior do que o do brasileiro. Os brasileiros, eles mais recentemente têm começado a avançar para fora do Brasil. Mas hoje nós podemos dizer que existe quase mais de 100 bilhões, talvez, de dólares de investimentos, de ativos brasileiros nos Estados Unidos. Esta parceria econômica pode se ampliar ainda mais. Neste mês, o presidente Michel Temer participa em Nova Iorque, nos Estados Unidos, da Assembleia Geral das Nações Unidas. E vai aproveitar a viagem para mostrar a investidores norte-americanos novas oportunidades de negócios no Brasil. São oportunidades em infraestrutura. O Brasil lançou neste mês o programa de parcerias de investimentos. A meta é atrair recursos também do exterior para dinamizar a economia nacional e gerar empregos. A carteira de projetos envolve rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, além de petróleo e gás natural. São uma série de oportunidades que está sendo colocada ao mercado. E vou mostrar que essas oportunidades, tecnicamente, elas se constituem em alternativas com projetos robustos, sérios. Nós apresentamos, para dar previsibilidade, um calendário de quando os editais serão publicados, o prazo previsto para leilão, para que as pessoas se organizem, estudem, avaliem.